Leitura da Lei nº 13.105, de 15 de março de 2015, Código de Processo Civil, Parte Especial, Livro 2, do Processo de Execução. Título 1, da execução em geral. Capítulo 4, dos requisitos necessários para realizar qualquer execução. Artigo 783 a 788. Seção 1, do título executivo. Artigo 783, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Artigo 784, são títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debenture e o cheque. Inciso 2, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Inciso 3, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Inciso 4, um instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública dos Advogados dos Transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Inciso 5, contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por calção. Inciso 6, o contrato de seguro de vida em caso de morte. Inciso 7, o crédito decorrente do foro e laudêmio. Inciso 8, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Inciso 10, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios correspondentes aos créditos inscritos na forma da lei. Inciso 10, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio, edilício, previstas nas respectivas convenções ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Inciso 11, a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados na tabela ou nas tabelas estabelecidas em lei. Inciso 12, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Parágrafo 1º, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Parágrafo 2º, os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Parágrafo 3º, o título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Artigo 785, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Sessão 2, da exigibilidade da obrigação. Artigo 786, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Parágrafo único, a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Artigo 787, se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este deverá aprovar que adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. Parágrafo único, o executado poderá eximir-se da obrigação depositando em juízo a prestação ou a coisa caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar. Artigo 788, o credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la. No próximo vídeo, leremos o capítulo 5. Obrigada pela companhia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.